Esse é o Devocional Hélio e Deise Peixoto. A Palavra de Deus para você hoje é Proteja-se usando as melhores palavras Em Provérbios capítulo 14, versículo 3 está escrito O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz Mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras Sabemos quão importante é obedecer a Palavra de Deus Quando ela trata de um determinado assunto Mesmo que mencionando uma única vez Imagine quando ela mesma enfatiza inúmeras vezes um mesmo tema Na Bíblia, em muitas passagens diferentes Deus nos mostra o cuidado que devemos ter com a nossa boca Com a nossa língua Por isso, precisamos ter uma consciência mais apurada Sobre o que falamos Pois uma palavra errada pode ser o início de uma grande destruição Não somente na nossa vida Mas na vida de outras pessoas também Em compensação, uma palavra certa pode mudar muitas coisas para melhor Palavras são sementes e, portanto, colheremos os seus frutos Que tipo de fruto você quer colher? E eu quero o mais doce, o mais gostoso, o mais bonito e saudável E você? Se você quer o mesmo, falar não pode ser algo automático É preciso vencer a necessidade da carne de dar opiniões que não ajudam ninguém De fazer críticas, de comparar as pessoas De se meter em fofocas, de julgar o outro Nem sempre o fruto daquilo que plantamos é imediato Na maioria das vezes os resultados são vistos depois Meses ou até anos após o que falamos Mas eles aparecem Se nós amamos a vida e queremos desfrutar de longevidade Precisamos colocar freios em nossa língua e em nossos lábios Isso mesmo, freios Freios de mão, freios motor, freios ABS e qualquer outro tipo existente Na verdade, precisamos exercitar o domínio próprio A nossa carne sempre vai querer se expressar E ela não tem coisas boas a dizer Então, não a alimente Mas decida ser sábio ao escolher bem as suas palavras Sempre com a consciência do poder das suas sementes Ore comigo assim Senhor, dá-me sabedoria para falar apenas o que edifica E falar no momento certo Ajuda-me a ter a perspectiva correta Para não murmurar, nunca julgar e nem criticar o meu próximo Que as minhas palavras plantem bênçãos e não tristeza E destruição na vida de outras pessoas E na minha própria vida Em nome de Jesus Amém 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 Amém.